Salve, salve, moçada! Tudo bem? Mr. Bruno por aqui, vamos começando mais um vídeo. Bom, eu vim aqui explicar pra vocês, nesse vídeo, bem rápido, como que ativa os 128 players da SCS. Ok? Bem rápido e bem tranquilo. Não é inscrito aqui? Já se inscreve, deixa o like e comenta se deu certo com você. Primeira opção, você pode vir aqui em Documentos, Eurotruck Procurar o arquivo chamado config, que tá aqui. No seu, se você ainda não tiver acessado ele nenhuma vez, você vai clicar com o botão direito, vai vir em Abrir como, Bloco de Notas. Ele vai abrir desta forma aqui pra vocês. Ok? Quando ele abrir aqui, vou colocar grande aqui, Nós vamos procurar aqui uma linha chamada aqui, ó. Olha ela aqui, ó. G, underline, max, underline, convoy, underline, size. E ele, pra você, ele vai estar com o número 8 aqui, ó. Só assim, ó. Número 8. Você vai acrescentar e vai colocar 128. Vai vir aqui em Arquivo e vai clicar aqui em Salvar. Pessoal, a mágica já está pronta. Você já está habilitado a entrar em servidores de 128 players. Segunda opção, dentro do jogo. Você também pode ativar isso dentro do jogo. Exemplo, você já está lá dentro do jogo e você quer ativar o console lá, ativar essa opção lá dentro do jogo. Pra você ativar isso, você tem que estar com o console ativo. Tá bom? O console tem que estar ativo. A opção Developer do seu jogo Aerotruck Simulator 2 tem que estar ativa, ok? Vamos lá que eu vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Dentro do jogo, independente de onde você esteja, nessa página inicial ou já lá dentro do jogo, você vai clicar em aspas, vai abrir ali embaixo pra vocês aquela opção. E aí você vai apertar Tab, tá bom? pra facilitar pra vocês, g-underline. É g-underline. Deixa eu lá copiar de novo, deixa eu colar lá de novo. Ó, Aerotruck config. Cadê, 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 cadê? G-max-convoy. Você vai digitar aquela parte lá, ó, g-underline-max. Aí ele já vai aparecer ali, na hora que ele aparecer, você pode clicar em cima, tá vendo? Dá um espaço e digita 128 play, 128, só 128. Deu enter, pronto, você também já está habilitado pra você entrar no convoy 128. Ah, mister, essa parte aí que você fez dentro do jogo, esse botão que você clicou, como é que faz pra ativar isso aí dentro? Pra usar a câmera zero e tudo mais. Então, você vai vir em documentos. Opa! Você vai vir em documentos. Aerotruck. Vai abrir a pasta config. Com o botão direito. Abrir como. Bloco de notas. Aqui dentro, você vai procurar as linhas. Vem de baixo pra cima aqui, que você vai achar mais rápido, ó. Você vai achar as linhas. Cadê, 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 cadê? Console. Tá vendo aqui, ó? G, underline, console. Ela vai estar como zero, você vai colocar como um. Cuidado pra você não apagar as aspas. Ok? Tira o um. Ó, tira o zero e coloca o um. E depois você vai subir um pouco e vai procurar aqui a outra linha chamada developer. Vou mostrar ela aqui, ó. Aquela aqui em cima, aqui, ó. G, underline, developer. Também vai estar como zero e você vai colocar como um. Ok? Dentro do jogo, se você quiser usar a câmera zero, por exemplo, você vai apertar o número zero do seu teclado, aqueles que ficam lá em cima, e você vai comandar a sua câmera zero pelo seu teclado numérico 8, 5, 4 e 6. 8 pra frente, 5 pra trás, 4 pra esquerda e 6 pra direita. Ok? Pra você ativar o console dentro do game, você vai apertar em cima da palavra tab aquela tecla que é as aspasinhas em cima lá. Esqueci o nome. Ok? Feito isso, você tem o console, então, aberto aí dentro do seu game. Dúvidas? Coloca aqui nos comentários. Ok? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. E eu acabei e fui. E aí